Fala pessoal, sou o Sheik, vamos aqui para mais um vídeo de estudos do mini índice do mini dólar. Para aqui para o nosso canal, que após o carnaval, a gente tem a mudança do contrato do mini índice. Então você que está aqui já no EAD, não se esqueça de mudar o contrato, o INJ21, a partir de hoje, mas a partir de amanhã a gente já vai usar ele. Então já ajusta aí o teu gráfico, a gente está usando esse novo contrato. O que a gente teve hoje aqui no mini índice, a gente teve essa queda aqui, ele abriu aqui, já rompendo o ponto de stop da galera aqui. E já dando essa venda legal, parcial, e já protege no ponto. Se ele não chegasse até o ponto aqui, ou você deixasse ele voltar aqui, já estoparia aqui para dar uma compra e já acabaria o nosso trade aqui. Após essa situação aqui, o que a gente vem a ter aqui é o preço trabalhando e a gente aguardando a consolidação para ele romper a tendência ou romper o fundo. Agora, espera romper a tendência ou romper fundo para a gente tomar uma decisão. Mas a partir desse ponto aqui, a gente já tem uma compra de risco. Se ele viesse, ia ter que tomar stop. Se não, aqui a gente já tem uma confirmação, uma alta, com parciais aqui e alvos aqui, alvos nesse ponto aqui. Ele não chegou no alvo final, mas ficou lateralizando e acabou dando um trade legal. Para quem está chegando agora, pessoal, tem o material gratuito aqui na descrição do vídeo. Peço para vocês aí que inscrevam-se no canal para poder estar assistindo esses vídeos e acompanhando todos os dias aí nossa rotina do trader. Sempre passamos noções aí do como foi nosso dia e tudo mais e exatamente como é nossa rotina. Tem dias que a gente vai estar, não vai ter pregão igual teve agora e a gente aproveitou o presencial para estar viajando com nossos traders, os úteis scalpers e mostrar também o outro lado. E tem dias aí que a gente está operando, operando sério, passando noções aí para o pessoal, ideias e tudo mais. Para a gente estar crescendo no trade, está aí evoluindo bastante. Então, peça aí quem quiser aprender, evoluir um pouquinho mais, pegue esse material, estude, acompanhe lá no Instagram também, que você vai ver como que você pode andar com as coisas aí e tudo mais. Então, aqui, para finalizar aqui, o que a gente tem para amanhã no mini índice aqui, né? Contrato novo, então, seguinte situação, a gente esperava um alvo até nesse ponto aqui, o que pode acontecer? Se ele abrir rompendo esta linha aqui, o preço pode vir buscar esse ponto aqui, né? E após esse ponto aqui, ele pode vir testar mais um ponto, esse ponto, cair aqui e trabalhar nessa região, trabalhar nessa região aqui e voltar nesse ponto. Se ele abrir rompendo esse ponto aqui, a gente pode voltar um pouco aqui, ele ainda trabalhar e vir buscar essa região aqui. Aí, depois ele pode trabalhar aqui, ficar trabalhando o dia nessa região ou se romper, seguimos com ele. Mercado no meio da consolidação, tá? Se ele fizer esse padrão aqui, a gente pode vir ainda buscar essa região aqui no final da tarde. Então, a gente vai estar nessa ideia aqui, ou continuamos na tendência, ou trabalhamos nesse nível. Ele pode vir aqui e voltar para a consolidação, tá? No mini índice. Então, a gente trabalha com as possibilidades e as probabilidades de movimentação de preço, e de acordo com o movimento, a gente aproveita esses movimentos. Tendo noções de stop, alvos, reversões e tudo mais. Vamos dar uma olhada no dólar, para ver como que foi ele aqui. O dólar aqui, pessoal, hoje, abriu muito legal aqui, né? Abriu aqui, buscando o topo aqui anterior, né? Não chegou no topo, tá? E também não chegou no ponto de correção. Então, ele estava bem consolidado. A gente pegou uma venda aqui, ó, nessa região. Ah, desculpa, uma venda aqui nessa região, tá? Porque o mercado já estava rolando, então eu acabei pegando só esse retorno aqui. Essa venda nessa região, uma compra aqui e finalizei a operação. Aí, depois, foi o que aconteceu no Rotina, né? É, peguei, encontrei uma pessoa que a gente tem uma certa amizade e tudo mais. A pessoa já está aprendendo muito da bolsa, já entendeu alguma coisa da bolsa. E ela viu uma certa noção de empreendedorismo nisso aqui. Ela está querendo virar meio que um fundo de investimento clandestino, tá? Lembrando que é ilegal você dar dinheiro para as pessoas operarem para você. É ilegal você criar um fundo ou você operar o dinheiro de outras pessoas, tá, pessoal? É tanto que a gente não faz isso, apesar da experiência e tudo mais. A gente não faz e não pode fazer isso, tá? É crime financeiro, tá? É crime do colarinho branco. Então, isso aí não pode ser feito. As pessoas fazem isso porque não têm dinheiro ou porque não operam bem e precisam de dinheiro dos outros ou porque são viciados em trade, tá? Então, isso aí serve de alerta para todo mundo e, inclusive, para quem quer facilidade. O brasileiro gosta de muita facilidade, acha que faz as coisas fáceis, acha que é só ter dinheiro para ganhar dinheiro na bolsa e as coisas não funcionam dessa forma. Todo mundo que sabe que existe uma lógica no mercado, existe uma regra, existe limites, existe metas, existe comportamento. Então, você tem que tomar muito cuidado antes de vir operar. Aí eu dei a conta para essa pessoa operar, lembrando que não é uma pessoa mau caráter, mas é uma pessoa que viu uma oportunidade de ganhar dinheiro na bolsa aproveitando as pessoas ali e tal e tudo mais. A pessoa acredita, às vezes, que vai dar certo e aí eu testo. Eu aproveito que eu conheço a pessoa, eu sei que eu consigo cobrar ali a pessoa na hora, ela vai fazer o trade na minha conta. Para mim, ter um exemplo para mostrar para vocês, mostrar a game para vocês é muito fácil. Eu falo isso com meus traders, com a galera que me confia em mim. Mais de nove, quase dez ou até mais mil pessoas me conhecem pessoalmente, nas minhas palestras, nos meus treinamentos. Dou treinamento para banco, dou treinamento para muita gente. Então, inclusive, tenho treinamento que foi enorme no final de semana. Então, a gente dá treinamento para muita gente presencialmente, online e tudo mais. E a gente se depara com muitas pessoas que aprendem e querem ser essas pessoas que vão pegar o dinheiro dos outros e operarem. Então, vai um alerta para vocês. Nunca dê dinheiro para ninguém. A não ser que a coisa seja bem... O negócio seja bem feito, esteja documentado, tudo bem correto, sabe? Você tem que fazer um negócio bem correto, tem que ser uma forma de negócio para ser feito só esse mútuo, entendeu? Não faça de qualquer jeito. Não vai dando sua conta nem seu dinheiro para ninguém, tá? Botei, foi bom que você viu de exemplo. Quem assistiu aí o Rotina e Atrás, quem vai assistir, vai ver que a gente estava almoçando com o Rafa. Inclusive, com o Rafa, eu estava operando ali. Estou bem fazendo uns R$3.300,00 só. E depois disso tudo aí, eu parei. Aí, encontrei outra pessoa. ouvir a conversa e serve de exemplo para vocês, pessoal. Minha rotina, a gente deixa bem claro para todo mundo e tento mostrar e trazer exemplos práticos e reais para vocês para que ninguém caia em erro e que valorize um pouco mais o day trade. Teve muita gente já que conseguiu viver melhor por causa do day trade. Eu tenho histórias de pessoas que conseguem comer melhor. Então, eu converso com as pessoas que já estudam um pouquinho, tá? Quando pessoa que temem fazer coisa errada, acha que vai fazer de qualquer jeito, vai dar certo, não muda os hábitos. Isso aí não vai conseguir nunca. Esse tipo de gente não consegue. Eles se bastam, entendeu? Por exemplo, esse cara, ele estava com treinamento em Campo Grande, mas aí ele sabe tudo, né? Sabe tudo e toma um pau de R$10.000,00. Mas a pessoa sabe tudo. Sempre a pessoa que sabe tudo é o que tenta se aproveitar dos outros. Então, cara, o day trade só é prostituído por causa desse tipo de gente. Então, não confie em qualquer um, não faça besteira, não jogue dinheiro fora, não dê dinheiro pra ninguém operar. Eu nunca pedi dinheiro pra ninguém, eu não preciso de dinheiro de ninguém. Então, assim, eu vejo essas coisas acontecendo, chega a dar uma tristeza na gente de ver que esse tipo de gente atrapalha e tira muito a paz das pessoas que dão dinheiro pra esse tipo de gente operando. Então, toma muito cuidado, não façam besteira, tá? Isso é um alerta. É um alerta pra quê? Pra galera começar a ver isso aqui como uma forma mais profissional, uma forma mais individual, em que você pode fazer dinheiro com o seu dinheiro aos poucos, uma forma paciente, um negócio que pode ser, no começo, como um complemento de renda, mas depois como uma forma de você viver e se viver muito bem nisso aqui, tá? Então, tome muito cuidado com o que vocês vão fazer com o dinheiro de vocês, tá? Então, a pessoa daí foi tentar operar aqui, e comprou no topo, né? Comprou no topo aqui, ó. Comprou nesse topo aqui, e aí o mercado não voltou mais, tomou stop de 4 mil reais, aí depois comprou aqui de novo, e tomou stop de 6 mil reais, né? Então, isso acontece demais aí com as pessoas que tentam fazer trade de qualquer jeito. Então, tome muito cuidado, não caiam nessas coisas, não dê dinheiro pra ninguém, não façam besteira, isso aí pode ser ruim pra vocês e pra frente. O que a gente tem aqui pro mercado pra amanhã? Como eu falei no início do vídeo aqui, a gente tinha um alvo aqui nesse ponto, ou ele poderia vir buscar esse ponto. O mercado tava tão fraquinho aqui, que ficou aqui no meio, tá? E o que a gente tem aqui pra ele? A gente tem, a única situação legal aqui pra gente ver, seria o seguinte, a gente pegar esse rompimento nesse ponto aqui, que seria uma confirmação, pra gente fazer uma parcial nesse ponto, e seguir o preço, ele segurar esse ponto aqui. Caso contrário, se ele viesse nesse ponto, segurasse aqui, ele ia fazer uma venda nessa região aqui, com o stop barato, tá? Se o preço voltasse aqui, ele pode vir aqui, stopar e depois cair, né? Ele pode cair aqui, trabalhar aqui, voltar nessa região, tá? E ainda terminar na alta, e ficar consolidado nessa região. Algo nesse sentido, perdendo esse fundo aqui, ele volta nesse meio, ou parcial nessa região, tá? Trabalhamos dessa forma, tá? Se ele seguir a tendência aqui, a gente trabalha com ele, segue a tendência, e vamos embora com ele, como eu falei aqui no início aqui, desse movimento, tá? Trabalhamos nessas movimentações, desse jeito, aproveitamos um pedacinho, pega seu dinheiro, dá o pé no mercado, não fica teimando com o mercado, não acha que isso é muito bom, stop no lugar certo, reversão no lugar certo, paciência para dar o trade, paciência para tomar decisão, que as coisas acontecem. Galera que faz treinamento, analise bem, joga o mercado, no jeito que a gente fala, observe bem os pontos, tem hora que o mercado está meio consolidado, e não é muito interessante de operar, então a gente toma as melhores decisões, espera o mercado, dá a situação melhor, para a gente fazer nosso dinheiro. Ok, pessoal? A partir de amanhã já tudo normal, né? Na sala, tudo certinho, então a gente vai lá e aproveita o que o mercado tem para dar para a gente. Um abraço para todo mundo, vamos aproveitar esses dois dias aí, finais aí da semana, e tentar tirar o melhor aí do mercado. Tamo junto amanhã no EAD B3, quem quiser entrar no EAD, é www.shake3.com.br. Tamo junto, pessoal, abraço, e até a próxima, valeu! E aí